E para o governo, os investimentos em infraestrutura e logística são mais uma forma de movimentar a economia do país. Desde que foi lançada a segunda etapa do programa de investimento em logística, empresas já demonstraram interesse em participar das concessões. Mais trilhos, estradas duplicadas, carga movimentada em portos, melhorias nos aeroportos. Na primeira etapa do programa de investimento em logística, seis terminais nacionais, como este de Brasília, foram concedidos para a iniciativa privada. Agora, na segunda etapa do programa, sete aeroportos regionais em São Paulo e Goiás, além de quatro terminais nacionais, também vão passar para grupos privados. São eles os de Salvador, Florianópolis, Fortaleza e Porto Alegre. A Secretaria de Aviação Civil habilitou 11 empresas para fazer estudos nesses quatro terminais. Eles devem ser entregues até o fim de outubro. No primeiro semestre do ano que vem, vão ser divulgadas as regras das concessões e também realizados os leilões dos aeroportos. A gente tem recebido operadores internacionais, investidores de fundos de diferentes países interessados nesse processo, grandes empresas, construtoras brasileiras de outros países também. Então, pela quantidade de gente que tem nos procurado, que tem feito perguntas em relação a esse processo de concessões, a gente avalia que o interesse vai ser grande na próxima rodada. No setor rodoviário, a Agência Nacional de Transportes Terrestres enviou neste mês ao Tribunal de Contas da União a primeira proposta de concessão da segunda etapa do programa, que não vai exigir das empresas um capital mínimo para participar da disputa. O trecho inclui as BRs 476-153-282-480, entre os municípios de Lapa, no Paraná e Chapecó, em Santa Catarina. Outros três trechos de rodovias também têm previsão de leilão para este ano. A agência também autorizou estudos técnicos em relação ao trecho de 305 quilômetros, das BRs 262-381 de Belo Horizonte até a divisa entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Já no setor portuário, a segunda etapa do programa de investimento em logística continua avançando. No porto de Santos, um terminal de uso privado teve a administração prorrogada por mais 20 anos. Neste período, o investimento será de 750 milhões de reais e a movimentação de carga vai dobrar, chegando a 1 milhão e 800 mil containers por ano. Dez empresas também estão elaborando estudos técnicos para administrar seis terminais privados nos portos de Santos, Suape, Rio de Janeiro e São Francisco do Sul. A listação está prevista para o primeiro semestre do ano que vem. A previsão de investimento é da ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais. E com o aumento da carga, de forma considerável, serão 19 milhões de toneladas a mais que nós estaremos colocando nos portos brasileiros. Isso significa que nós, cada vez mais, teremos competição, teremos modernidade. E é isto que o Brasil busca nesse momento de ajuste fiscal, mas também de uma agenda positiva que o setor de portos está em plenas condições de executar.